Eu posso deixar de beber Posso deixar de fumar Posso fazer qualquer coisa Só não posso deixar de te amar Seja um pouco mais amigo Se seu amor você não quer me dar Não passe com outra por mim Pois assim você vai me matar Espero que você entenda E compreenda a minha paixão E peço que seja mais gente Não maltrate mais meu pobre coração E peço que seja mais gente Não maltrate mais meu pobre coração Amor se paga com amor Mas foi com desprezo que você pagou Eu lhe dei amor sincero Você devolveu pra mim tristeza e dor Eu lhe dei amor sincero Você devolveu pra mim tristeza e dor Eu posso deixar de beber Posso deixar de fumar Posso fazer qualquer coisa Só não posso deixar de te amar Eu posso deixar de beber Posso deixar de fumar Posso fazer qualquer coisa Só não posso deixar de te amar Seja um pouco mais amigo Se seu amor você não quer me dar Não passe com outra por mim Pois assim você vai me matar Espero que você entenda E compreenda a minha paixão E peço que seja mais gente Não maltrate mais meu pobre coração E peço que seja mais gente Não maltrate mais meu pobre coração Amor se paga com amor Mas foi com desprezo que você pagou Eu lhe dei amor sincero Você devolveu pra mim tristeza e dor Eu lhe dei amor sincero Você devolveu pra mim tristeza e dor Eu lhe dei amor sincero Você devolveu pra mim tristeza e dor Eu lhe dei amor sincero Você devolveu pra mim tristeza e dor Eu lhe dei amor sincero Você devolveu pra mim tristeza e dor Tchau, tchau.